Música Hoje é dia de rodízio de esfirras, hein? Tá preparado pra esse encontro maravilhoso? Já deixa o seu like e vamos nessa, maluco! Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Vamos que vamos, rapaziada. Bom dia, meu sunshine. Tô louco pra comer. Já estamos no Esfira Moema e eu fico muito feliz em lugares que aqui atrás vai ser um espaço kids. As pessoas sempre pensando nas crianças, hein, meu amor? Isso é maravilhoso, não? A gente fica feliz, a gente agradece, hein? E eu tô muito feliz porque a gente vai comer um rodízio de esfirra completo. Onde tem esfirras doces, salgadas. Eu acabei de conversar com a gerente. Ela me falou que eu tenho que pedir o Deep Esfirra. Que é uma esfirra funda pra você comer junto com churrinhos. Dá uma molhadinha ali. Cara, que experiência maravilhosa de comer essas esfirras. E eu vou ser bem sincero com vocês. O Instagram deles é lotado de esfirras deliciosas. Você entra ali, já tem umas fotos maneiras. Eu gosto que eu não vejo um trabalho de marketing funcionando. Por quê? Às vezes a gente vai num lugar bacana, mas a rede social do cara não é tão bacana, né, meu amor? E muitas vezes. Muitas vezes. Vamos pro cardápio pra ver o que a gente vai pedir. São mais de 40 opções de esfirras. E tem algumas que eu já vi aqui, como brócolis, que eu tô louco pra comer. Como carne com queijo. Você gostou do brócolis, né? Não tava esperando, né? Te ganhei nessa. Você tem a opção de carne, carne seca, bacon, calabresa, frango, mussarela, queijo branco, dois queijos, quatro queijos, marguerita, brócolis, rúcula com tomate seco, peperoni. E aqui tem os adicionais, todos que você pode fazer diferente. Catupiry e mussarela. Aí você pode catupiry e bacon, mussarela e bacon, catupiry e milho, mussarela e milho. Aí temos mais opções como quibe fritas e beirute de rosbife. Esfirras doces, banana com leite conectado, doce de leite, açúcar com canela. Porém, no rodízio não entra nenhuma opção de Nutella. Nutella com morango, Nutella com leite ninho, Nutella, leite ninho e morango, rome e julietas. E temos a sobremesa que é o clássico, que é o deep esfirras de doce de leite ou deep esfirras de Nutella, que a gente vai pedir também pra experimentar. Temos algumas séries de variações dos mesmos produtos, onde você pode comer de várias formas por R$49,90 se você quiser comer outras opções. Tem o alacarte também que compensa, tem várias esfirras boas e diferentes, que eu vou tentar pedir algumas também pra gente poder mostrar variedade de alacarte e rodízio, né meu amor? Não, principalmente a de Nutella, que senão a gente não vai experimentar. Principalmente as doces, né? É, sabia que você ia querer Nutella, vamos comer. Mas eu quero de churros. De churros? Deep... Deep... Deep esfirra? Deep esfirra. Vamos comer a deep esfirra, já vai fazer piadinhas. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é vídeo novo quase todo dia. Já com 11 esfirras na nossa frente aqui de entrada, só pra gente começar experimentando. Temos aqui na frente a mais saudável, a mais gostosa que a gente mais quer. Rúcula com tomate seco. E aí meu amor, você quer começar com ela? Quero. Essa daqui é a rúcula com tomate seco, olha como ela vem. Nossa... Ela vem como uma obra de arte, se apresentando pra você. Vai lá meu amor. Cara, sabe o que é o pior? Ela é a mais bonita. É? Ela é a que mais chama atenção. Elas colocaram logo na frente, assim, pra gente ver ela de longe. E agora? Antes de começar, deixa eu apresentar a minha. Temos aqui a carne, queijo e bacon. Dá pra inventar uma carne, calabresa e bacon. Será que não dá não? Bom apetite meu amor, primeiro pedaço sempre de vocês. Caraca, a massinha é bem leve. A massinha ela tem um pozinho de esfirra, que fica como se fosse umas coisinhas crocantes, como se fosse uma farinhazinha. Só que o restante é só recheio. Caramba, que delícia, amor. A massinha é sensacional. Tem aqui a peperoni que eu pedi pra gato, olha a peperoni como ela vem. Sabe qual que é o bom de rodízio de esfirra e não rodízio de pizza? Porque às vezes as pizzas, elas são grandes pra caramba. E as esfirras, elas são todas pequenininhas aqui, olha. E dá pra você experimentar várias diferentes, olha. Peperoni, aí na sequência vem o quê? Marguerita com o seu manjericão, ou seja, vem tudo mini pedacinhos pra você comer. Isso é muito bom. Essa daqui a massa já se junta com o queijo. Parece que você tá comendo um pão de queijo. Você gostou da massinha dela, mamãe? Amor, eu achei a massinha levinha. Ela é uma massinha levinha. É muito boa. E você nem sente o que você tá comendo. Só depois da vigésima que você sente, não. É sério, tá muito leve isso aqui. Essa daqui é a que a gente menos espera o sabor dela, mas diz o dono aqui que é surpreendente. Que é o nosso querido queijo branquinho. Olha como ela vem. Ela parece aquele queijo curioso do Habibs, que você nunca sabe a procedência. É muito bom. E ela vem com uns verdinhos, uns temperinhos. Você acha que só vai vir queijo branco? Cara, é muito igual ao do Habibs. Será que é essa do Habibs? Não, né? Cara, é muito parecido. Que absurdo. O Habibs de alguma maneira, só que custa 98 centavos. Não tem como ter muito recheio também aqui. Olha aqui a nossa esfirra de queijo abrindo. Epa, essa daqui não é tão legal. Cancela, cancela essa. Não, porque ela é o queijo branco. O queijo branco não faz uma mussarela, bebê. Não, ele não derrete. Ele não derrete uma mussarela. Então vamos morder, amor. Respeito. Olha que da hora, amor. Caraca, eu nunca me imaginei que a pizza do Habibs poderia ser queijo branco, cara. Sempre me perguntei o que é aquele queijo que eu comia. É a do Habibs? Não? Droga. Então não é queijo branco do Habibs. A B de Rá. Boa? Vai pra cima, meu amor. Eu vou agora pra de escarola com bacon. Essa daqui dá pra ser vegetariana. Se você quiser pedir escarola e queijo, você pode pedir. Mas, cara, o bacon faz a diferença aqui. Muito bom. Parece um pouco queijo quagia também. Sério? Da hora. Essa daqui tá muito maneira. É diferente. Conforme eu fui comendo, fui fazendo a matemática. Pra compensar o rodízio, você tem que comer no mínimo oito esfirras. Senão você tá no prejuízo e é melhor você comer o alacarte. Aqui? Uhum. O bom do rodízio é que você pode errar sem ficar triste. Por exemplo, a de escarola. Eu achei que eu ia comer uma esfirra muito boa. Mas tem muito gosto de escarola. O bacon salvou ela. Mas a de rúcula é muito boa. A de ser não comeu, né? A palavra é que eu acho que a de rúcula vai ser diferente da de escarola. Mesmo sendo verde. A de rúcula é o tomate seco que dá também o grau, eu acho. Igual a de brócolis. A de brócolis é surpreendente que ela fica crocante. Mas não veio, gente. Não pedi ainda, vai vim. Ah, vai vim? Por que você não me deu a sua? Eu tô deixando essa aqui pra você experimentar. Não, pra experimentar? Eu ia pedir uma só pra mim. Come essa. Não, mas experimenta, né? E a gente tem que comer nove esfirras pra valer a pena. Senão a gente vai embora triste, né, amor? Não, ainda vão comer as doces, né? Não, será que é do Habibis? Como assim? É a mesma ideia. É o queijinho deles. Caraca, eu nunca imaginei. Você lembra da do Habibis? O queijo mussara é o queijo deles? Sim, mas não é o deles de se desmancha. É tipo uma ricota o deles. É, tipo, isso aqui. Maravilhoso. Parabéns por fazer essa esfirra. Eu não achei em nenhum lugar sem ser no Habibis. É sério, com esse temperinho verde, com essa aparênciazinha meio crocante. Você acha que isso aqui é delicioso? Tá aqui. Nossa, isso aqui é frango com queijo e beijo? Essa é frango com queijo e beijo, meu amor. Mostra se essa, essa daí vai ser a rainha da noite. Nossa, que delícia. Eu tentei variar entre calabresa e queijo, aí carne seca com catupiry, ó, pra vocês poderem ver a diferença. Depois a gente pede de novo carne seca com queijo e eu sou muito fã de catupiry. Acho que é o primeiro rodinho de esfirra que a gente tá no canal, né? Caralho, eu acho que o bebê ficou fã muito bom, desculpando. Boa? Temos que comer lá, galera, porque é a primeira vez que ela fala um palavrão no vídeo. Nossa, essa tá muito boa. Legal misturar o bacon assim. Gostou? Um negócio que eu gostei é que a esfirra é muito individual. Todas que eu comi eu fui até o final. Não dá pra você comer tranquilo. Não, é tipo um bis, né? Você vai comendo, a massa é leve, você vai comendo pra dentro, você vai embora. Tem bastante recheio, é bem saborosa. Eu até penso em dividir, só que aí chega na metade ali, eu falo, pô, falta pouco. Preciso acabar. Temos aqui a dois queijos e a quatro queijos. Deixa eu no ar aí pra vocês saberem qual que é qual. Vou comer essa daqui. Você quer a de bacon ou você quer essa daqui? Não, eu quero um pedacinho de carne. Caraca. Falei que não dá pra dividir. Amor, você não tá deixando experimentar as suas? É sério, minha mãe. Eu achei incrível a massinha dela. É uma das melhores esfirras que eu tô comendo porque é muito levinha. A massinha vem... É um pouco... Sua mão fica um pouco oleosa, um pouquinho. E os pozinhos ficam cheiros na tua mão. Fica parecendo aqueles pão... Qual que é o nome daquele pão? Cervejinha. Como? Cervejinha. No sul chama cervejinha. Caraca, aí tu me pegou. Não sei como você é em São Paulo agora. Você me perguntou, falei. Pô, aquele pão que deixa os pozinhos na tua mão é cervejinha lá no sul? No sul chama cervejinha. Não é cará também. É o outro pão sem ser o cará. Não sei. Você sabe qual que é, né? Mas eu não sei. Eu não conheço como cervejinha. E também não conheço como o nome que eu era pra eu lembrar e não lembrei. Cara, eu achei que eu não ia descobrir os queijos aqui. Eu não sei o quarto. Mas três eu descobri. Temos mussarela, requeijão cremoso, que é o nosso querido catupirizão e parmesão. Caraca, o parmesão veio muito forte. Não, é o parmesão gratinado. Ah, pensei que era alho. Ia ser uma delícia. Agora uma coisa eu percebi. Quando eles colocam o bacon por cima, nossa, dá uma... Essa é maravilhosa. Você tem que pedir uma. Vou pedir, vou pedir. Quer comer um pedaço dessa? Nossa, a melhor pra mim até agora. O parmesão, ele veio substituindo o gorgonzola, né? Que normalmente colocam o gorgonzola pra dar aquele queijo forte. E o parmesão é muito mais gostoso. Essa daqui é a melhor. Tá agressiva no sabor, tá bem forte. Não, é sério, cara? O parmesão, ele veio bem forte, saboroso. Bom demais. Qual você vai querer agora? Essa de frango tava bem recheada, bem recheada mesmo. Ah, eu gostei aqui. Na casquinha você não vai saber. Finalizando a primeira leva, peperoni pra gata. Que é a pizza que ela mais gosta. Vamos ver se vai ser a esfirra. Vou deixar de bacon pra gata e vou com a calabresa. Ah, até agora não teve nenhuma que eu não gostei. Ah, cara, eu não gostei da discarola lá. É, você não gostou tanto que você não deixou um pedaço pra mim. Cara, mas é porque eu gostei da massa. Eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês. A massa. A massa é sacanagem. Você vai comendo, você não deixa nem a borda. Não, não dá. Tá melhor do que pizza napolitana isso aqui. Não tem nenhuma parte seca, dura, nada, né? Fofinha. Olha a nossa carne seca aqui. Essa daqui, na humilda. Acho que foi a última bisnaga do requeijão cremoso. Cara, não quis fortalecer aqui. Hum, o peperoni é muito bom. Boa. Mas as outras estão na frente do peperoni ainda, pra mim. É mesmo? O peperoni é bom demais. Quatro queijos, pra mim, é a melhor até agora. Calabresa com catupiry é pra ser a melhor. Porque a calabresa sempre vem muito gostosa. O sabor dela é muito intensificado. Faltou um pouco de catupiry só nessa daqui. Mas qual que você prefere? Quatro queijos, pra mim, é a melhor. Qual que é a melhor pra você? Hum, pra mim, eu ainda vou ficar com a tomatina com rúcula. Depois da frango, depois da queijo. A frango tava muito boa. Frango? Nossa. Quatro queijos devem ir lá pro último. Essa aqui vai tá deliciosa, porque o bacon tá muito bom. O bacon tá bom? Dois queijos com bacon. Não sei se você comentou, não sei se você acertou. Bom apetite pra vocês, galera. Essa daqui eu vou até dividir com a gata, ó. A gata falou que essa daqui tá muito boa. Já vou cortar aqui pra não dar ruim, já vou cortar aqui pra não dar ruim. É um mordidão. É, porque é um mordidão, cara. Quando dá a primeira mordida, você fala... Você pega tudo o recheio. Nossa, dá pra comer mais. Aqui, ó. Olha o recheio. Realmente o bacon tá maravilhoso com queijo, mas o diferencial pra mim ainda é a massinha bem leve. Quando a massa tá com esse recheio cremoso, fica muito bom. Parece uma coxinha, né? Uhum. Ele mozona por dentro. Parece um purê. Caraca, maravilhosa. Eu queria poder comer menos a massa, colocar mais no recheio. Mas eu como tudo. Vamos pra segunda leva. Um momento brilhante na nossa vida, hein? Onde chegou mais esfirrinhas. Chegou algumas que eu não comi, algumas que a gata não comeu. E ainda vem as doces. Ainda vou pedir as que são do alacarte pra você. Cara, de brócolis. Eu pedi com alho frito. Eu fiquei triste que depois que eu pedi, eu li no cardápio que tinha uma de milho. Catupiry com milho é show, mano. Frango com milho, por favor. Frango, milho e catupiry. Olha aqui, ó. Brócolis com alho frito. Olha essa esfirra como ela vem. Olha isso aqui. Olha como ela vem cremosa, ó. Olha como ela vem explodindo, ó. Explodindo seu coração. Uhum. Você é louco. Explosão de sabores. Meu amor, ficou todo com alho frito ali. Caraca, essa daqui veio do tsunami. Gosto que parece aquelas pizzas de cone. Hum, vegetarianos. Hum. Excelente pedida. Fralaca de brócolis é muito show. Alho frito bem crocantezinho, como se fosse a cereja do bolo. Gostou? Eu gosto dessas com verde. Essas com verde me vão me encantar. Com verde é uma delícia, né, meu amor? Marguerita. Verdinho caindo bem. Como eu não comer de tomate seco? Ai, amor. Você quer ela? Você vai comer minha preferida. Tá de sacanagem, sério? Você falou que não queria, pô. Não, parece que eu sou uma vacilão. Fala do vídeo, ela chegou e falou assim, pô, pode pedir, você não comeu essa aí. Eu falei, pede essa que você não comeu e ela é deliciosa, mas tô brincando. Aí eu falei, pô, vou pedir duas. Ela falou, não, amor, vou comer pouco agora, só aguento três. Já tá na quarta. Tô brincando. Antes de continuar com essa daqui, eu preciso mostrar essa daqui pra vocês. Peçam carne seca. Carne seca vem sempre mais selvagem. Ó, essa daqui é a de calabresa, essa daqui é a carne seca. A carne seca tá com mais catupa. Catupa tá show. Essa é a carne seca? Carne seca. Um brinde, marguerita. A de marguerita é adicional, mas tem que comer. Cada um comendo aqui não comeu. Parou de falar. Essa daqui tem sua particularidade. É boa, né? É igual o gin com tônica. A princípio você não gosta. É o amarguinho da rúcula com tomate que fica bom demais. Muito boa. Ela tem o seu sabor excêntrico. O seu sabor só dela. Maravilhosa. Porém, pra mim, a melhor ainda é essa daqui que você não dá nada. A coloração dela não é mais gostosa. Mas ela é explosão de sabores. Ó, catupa. O catupa explode, ó. Ó, ó, ó. Dividindo o catupiry pra vocês. Você é louco. Isso aqui é qualidade de comida. Dá quatro queijos pra mim é campeã. Parece que tá comendo massa junto. Parece que tá tudo junto. Parece um canole. Canelone, perdão. Canelo. Qual a gente comeu? Pastenole. Pastenole. Essa daqui, eu já não duvidei muito da gata. Ela falou que era só pra pedir uma. Pedi duas. Pra garantir, né? Que eu sabia que ela gostou muito. Essa daqui é frango com bacon e mussarela. Tava muito boa. Essa daqui tem mais pra você, ó. Bem mais queijo. Essas com bacon são boas demais. Caraca. Tem um gostinho de hambúrguer, né? Não sei. O bacon. Gostei muito dessa. Essa daqui se colocasse milho. Nossa, perfeita. Seria esfirracha e estudo. Seria tudo. Esfirracha e estudo. Gata vai de carne seca. Essa daqui é uma delícia. Nosso querido nordeste sendo representado em forma de árabe. Essa aqui você já comeu? Comeu. Comi a carne seca e a calabresa. Essa eu experimentei. Essa daqui, ó. Ela vem linda. É design. O design de interiores. Até porque vai preencher lá dentro. Curtiu? Muito boa essa. Eu pediria mais, porém, pra respeitar o espaço da doce. Pra também respeitar a dieta. Não comer muito. Eu tô tentando comer o mínimo possível pra 2021. A gente vem com. Tá rindo o que, pô? Não, não tô rindo de nada. Pô, leva a sério meu treino. Eu levo. Mister Olimpia ano que vem. Tô brincando, mano. Eu tô com o coach lá que ele pediu pra eu fazer as poses de fisicoturista. Ele falou, caso você não se sinta confortável, não faz, tá? Eu falei, vou fazer. Vou mostrar pra tu que o físico tá como? Muxo. Ele deu risada. Ele falou, nossa, cara, você é muito engraçado. Já estamos com as nossas três esfirras doces. Essas aqui são inclusas no rodízio. Eu pedi uma extra pra mostrar pra vocês o Alacarte, que é a Nutella com leitininho. E a Deep Esfirra, que eu achei que era pequena. E vocês não tão ligados. Vocês não tão... Não tem noção do tamanho. Quando eu vi R$24,90, eu falei, caraca, mas ela parece uma pequenininha. R$24,90 não vale a pena. Mas agora que eu vi que ela é um balde, eu falei, caraca, moleque, agora ferrou. Eu não tô preparado pra comer ela. Porque, como eu falei pra vocês, estamos de dieta aí. É difícil, cara. Temos aqui Romeu e Julieta, banana com canela. Dá pra ver essa daqui que ela tem bastante canela também. Doce de leite, maravilhosa. Qual que você vai querer, meu amor? Você quer que traça as outras, você traça as outras já também. Essas já não estão inclusas no rodízio. Temos a nossa Nutella com leitininho, que eu achei um sabor diferente. Porque Nutella com morango você já prova em vários lugares. Mas com leitininho, primeiro lugar. E essa daqui, cara, essa daqui eu nunca vi. Essa aqui é doideira. Ela é um balde e o churros, moleque. Eu achei que era um churrozinho argentino. É um churros, moleque. De um tamanho normal. Você come ali e aqui é a deep esfirra. Olha a apresentação dela aqui. Olha como ela vem, cremosa. Explodindo os sabores. Meu Deus. Essa aqui é o doce de leite e vem explodindo. Tem a opção de Nutella que aí já vai pra R$29,90. Mamãe, qual que você vai comer primeiro? Doce de leite, banana ou... Acho que vou comer essa aqui, que se ela esfriar, ela não vai estar tão... Essa daqui estraga muito rápido. Comer Julieta. Primeiro pedaço da gata. Essa daqui você pode pedir à vontade, hein. Pode? Pode, pô. É rodízio, caralho. Opa de banana. Banana caramelizada. Hum, com leite condensado e explodindo. Tá molhando também? Tá. Essas doces são bem molhadas. Uma gordurinha por cima. Hum. Cara, açúcarzinho vem explodindo. Olha aqui, meu amor, você que gosta de banana. Tá de gelinho. Cara, de banana vem com açúcarzinho mascavo em cima e canela. Acho que a Romeo e Julieta vai ser a mais simples. Eu acho. A Romeo e Julieta é top. Colher de banana, leite condensado, tá muito mais melado. Por isso que eu deixei mais um pouco pra gata. Gostou? Não adianta, né? A gente começa aí. Doce de leite, cara. Essa daqui, olha como ela vem, ó. Um pouquinho por cima. Olha como ela vem estufando. Meu Deus, essa daqui vem cheia de açúcar e canela na borda. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Deite, deite. Esse aqui não é o melhor. Olha, caindo. Essa já é um churroso. Essa é difícil de comer. Você que vem aqui fora do rodízio, pede o tipo esfirra. Mas se você veio no rodízio, você não precisa. Olha aqui. Porque essa é uma... Meu Deus. E uma coisa que é bem recheada, né? Nossa. Mano do céu. Essa esfirra doce tá de sacanagem. Que absurdo. Doce de leite deles é espetacular e quentinho. Que delícia. E a massa até agora não... Sei lá, não estufou, não empacou. Cara, a massa levinha. O que é bom pra gente, ruim pra eles. Porque você aguenta comer muito mais. Confesar pra você que eu aguento comer muito mais doce. Com certeza pedi essa de doce de leite novamente. Mas a gente já tem ela aqui em formato de... De pisfirra. Agora a gente tem aqui leite ninho com Nutella. Olha como ela vem ousada. Uau, essa dá medo. Sambando aqui, ó. Na sua cara. Vamos ver aqui se dá pra abrir ela. Acho que não vai ser muito bacana abrir. Porque vai cair todo o pó do leite ninho, ó. E eu quero comer ele. Uau. Essa você fica bem cheia, né? Hum. Essa daqui é a esfirra que meu amor sempre quis pedir pra mim. Que é a esfirra do Fica em Silêncio. Ela cola toda a sua boca de uma forma que você não consegue mais falar. Olha aqui como ela vem. Olha como tá o recheio dela explodindo. É muito, é muito leite ninho. E muita Nutella. São duas paradas que grudam na tua boca com vontade. Essa é deliciosa. Mas eu acho que ainda de doce de leite tava melhor. Mais fácil de comer. Moleque, essa daqui destrói a tua boca. É difícil. Difícil de comer. A princípio eu tinha ficado triste. Falei, pô, não tem Nutella no rodízio? Mas a doce de leite, cara, ela vem substituindo ali numa tranquilidade muito boa. Eu fico tranquila com aquela de doce. Nossa. O último pedaço é de vocês. Assim como o primeiro. Explosão pra você. Depois de uma que se chama Super Bonder Bocal. Nossa Nutella com leite ninho que vem colando toda a sua boquinha. Que você fica com aquele peicinho, tipo... Aí você é super educado que tem que comer com boca fechada, né? Fica com aquela dificuldade. Você come com a boca aberta, extravagante. Tenta aproveitar um pouco mais a sua diversão. Gata, o primeiro pedaço é teu, se diverte, vai. Olha isso. Porque tem que comer essa parte final que é uma esfirra, né? Tem que comer ela ainda no final? Lógico que sim, né? Loucura, loucura. Não vou comer. Acho que vale bastante a pena essa aqui. Porque são quatro churros, duas esfirras. Essa de esfirra aqui eu imagino loucura de amor. Coisas aqui selvagens. Olha como ela vem. Dois de leite pra caramba aqui. Você vem, explode dois de leite. Passa bastante dois de leite. E dá pra agata comer a cabeça. Amor. Eu tava toda suja e você não me falou. Não tá não. E vem quatro churrinhos inclusos. Parece que é caro, mas não é. Porque a gente costuma comer um churro desse tamanhinho. Dá pra caramba. Sim, sim, sim. Uma sobremesa e vem de três para cima. E aqui vem bastante recheio e ainda sobe uma esfirra ali dentro. Sim, isso aqui é como se fosse um fundi, ó. E tem a disputa, né? Qual que é mais gostosa, qual que é mais saborosa. Nutella ou a de dois de leite. Eu prefiro a de dois de leite. E pode falar a real. Eu não preciso da deep fundi. Da deep esfirra. Uhum. Eu como a esfirra do rodízio. Muito boa. Super se encaixa, muito bem. Essa daqui ela é gostosa. É outra experiência. Não se compara com esfirra. E é um churros, né? E o churros deles, cara, é um churros grosso, grande. E ele é quentinho, saboroso. Não é sério, não é um churros ruim. Normalmente vem aqueles churros prontos argentinos. Que é aqueles tubinhos bem fininhos. Esse aqui é grossão. Eu falei, putz, será que vai vir bom? Esse aqui parece aquele que você compra na rua por 10, 12 reais. Que na minha época, quando eu era criança, era um real. Um real. Eu também. Não precisa pedir nada externo. Não. A Nutella não precisa. Você pode comer de banana com leite condensado. Rodízio. E a de dois de leite. Rodízio vale super a pena, cara. Rodízio maravilhoso. Bem no coração de Moema aqui. Tá com vários concorrentes de restaurantes. Eles dão 50 reais. Tá muito bem. Vale muito. Que rodízio maravilhoso, cara. Fiquei feliz de saber que as opções fora do rodízio são ok. Não precisa pedir. Porque a do rodízio já são completas por si só. Sim. Finalização de um dia maravilhoso. Comemos várias esfirras. Vale a pena esse rodízio? Foi bom. Foi gostoso. Uma das melhores esfirras que eu comi. Sem brincadeira. Ela parecia um pãozinho diferente. Macio pra caraca. Deliciosa. Amei. Gostei muito do que eu visitei hoje. Poxa. Tá ligado. Gaba. Gaba. Dá like. Dá like. Dê seu like. Dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.